A primeira manifestação na capital aconteceu ainda de madrugada e foi pacífica. Depois que o metrô encerrou as operações, cerca de 300 funcionários da empresa caminharam pela Praça da República. Alguns carregavam tochas, enquanto pediam aumento e melhores condições de trabalho. A categoria realiza a assembleia no dia 20 de maio e não descarta a greve. Pouco antes das 7 da manhã, a pista sentido interior capital da Via Anhanguera foi bloqueada no quilômetro 19, em Osasco, por integrantes do Movimento Sem Teto. A rodovia foi liberada uma hora depois e muitos motoristas, na pressa, se arriscaram, passando pelos pneus que ainda queimavam. A passeata bloqueou ainda outros pontos da região. Perto dali, num dos acessos à marginal Tietê e à Via Anhanguera, metalúrgicos fecharam o viaduto Domingos de Moraes para uma caminhada. A categoria também realizou protestos no Ipiranga. Bem cedo, na Zona Sul, outro grupo ligado ao Movimento do Sem Teto fechou o cruzamento das avenidas Interlagos e Nações Unidas e marchou até a marginal Pinheiros. O trânsito ficou complicado. A Pinheiros e a Tietê tiveram vários pontos de bloqueio, como este, na ponte Orestes-Quércia, a Estaiadinha.